Algumas curiosidades a respeito do coentro. O coentro é uma planta que tem uma vida curta, que depende de cuidados um pouco mais especiais. Ela não é tão resistente, ela precisa de um pouco mais de água, precisa de um solo melhorzinho. Esse coentro aqui, não aquele coentro selvagem que cresce na sua calçada, aquele coentro da folha larga, que lá dura bem. Esse coentro comercial aqui não. Só que ele também tem meio enjoado, ele tem umas especificidades na hora de você plantar. Por isso que não é todo mundo que mexe com o horto que gosta de plantar o coentro. O pessoal aqui não gosta muito, porque ele passa muito rápido do ponto, ele tem uma vida muito curta e ele mela muito fácil. Então a gente está numa época de chuva e aí o coentro estraga muito rápido. Por isso que está na hora de colher, ele já está passando. Ele tem que ser colhido mais novo, não pode criar esse talo tão grosso. Ele fica mais fibroso e ele começa a dar a flor. Depois que deu a flor, ele já perde o sabor. Por quê? Lembra? Os óleos essenciais sobrem para a flor e eles são liberados na flor. Não sei que você queira produzir a semente, porque também se usa, o coentro usa a planta inteira, desde o caule, a folha, a semente. A não ser que você queira usar a semente, você tem que colher ele mais novo. Porque assim, aqui já está no ponto, já está passando. Deu a flor, então você esquece, já não dá para usar porque ele já não tem gosto mais. Toda aquela seiva sobe para a flor e aí você perde muito sabor nas folhas. Mesma coisa com o manjericão. Qualquer dessas ervas aromáticas, você tem que colher antes de dar a floração. Porque quando dá a floração, eles perdem sabor. Tem gente que até corta as flores do manjericão, do coentro, para ele não florar. Eu vou colher tudo. Está vendo como ele não rebrota? Ele não rebrota. As folhas começam a cair com a chuva, né? É, e aí ele mela. Outra curiosidade. O coentro, nessa época de chuva, janeiro, até meados de maio, abril, maio, que chove bastante, você não encontra o coentro no mercado bonito. Por que que no norte, na verdade mais no nordeste, eles consomem muito coentro? Porque lá não tem tanta chuva. Então o coentro produz bem o ano inteiro. Em regiões que chovem muito, não dá muito bem o coentro, porque ele mela muito fácil. Então, essa informação é importante, até para vocês saberem, porque algumas épocas do ano, ah, mas está chovendo, mas época de chuva forte não é bom para hortaliça. As hortaliças não gostam de muita água. Elas melam. Então, geralmente, produtores de hortaliça não produzem muito na época das chuvas. Por isso que algumas hortaliças, o coentro é uma delas, é muito mais caro nessa época do ano. Então, o que isso quer dizer quando você fala que ela mela? Ela começa a apodrecer a raiz, na verdade, né? A raiz não pode ter muita água, ela apodrece a raiz da planta. Aí começa a ficar amarelada e a planta começa a morrer. Isso que é o melar que a gente fala, né? Então ela fica feia, ok? Eu vou colher todo esse coentro para a gente, porque eu vou aproveitar ele no restaurante. Mas está vendo? Ele não rebrota. Você corta e a planta não rebrota. Ela fica feia. E aí eu vou lavar aqui para vocês, mas depois eu vou levar lá para dentro, que a gente vai fazer uma receita de pesto de coentro, para comer com peixe. Olha que legal. Não fazemos só pesto de manjericão, mas de qualquer erva aromática que tenha um sabor não tão forte. Toma, segura. Não.